A base da gestão empresarial é método, e método é um caminho, você tem que definir um caminho, caminho é planejamento. Então a gente tem o chamado método PDCA, primeiro planeja, aí você vai andar com base naquele plano, e aí você vai checando se tem que validar aquelas etapas, e depois você vai fazendo melhoria contínua. Então eu fui fazendo isso e aí eu comecei realmente a sentir primeiro segurança. Eu acho que essa questão do CLT para a CNPJ depende também de você se tornar empreendedora antes de tudo. Porque empreendedor resolve dor, se é empreendedora CLT, que é o intraempreendedor, ou externo, você resolve uma dor, se é especialista. A diferença é construir uma empresa, aí é se tornar empresário. Nessa jornada você precisa se tornar um gestor, que é onde a gente entra. Então o que eu enxerguei? Para que eu pudesse me tornar uma empresária, primeiro eu teria que me tornar uma gestora.